Fundação Municipal de Cultura apresenta Descontorno Cultural. Música, teatro, dança, literatura, cinema, artes visuais e muito mais. Um dia repleto de arte e cultura por toda a cidade. Dia 27 de setembro, entrada gratuita. Informações bhfascultura.pbh.gov.br Descontorno Cultural. Belo Horizonte, cidade onde a cultura ganha vida. Fundação Municipal de Cultura. Fundação Municipal de Cultura